E aí, pessoal, tudo bom? Vamos embora? Então, vamos lá! Bem, pessoal, a questão 4 é bem interessante, ele diz assim, o mistério do sorvete. Durante um experimento de ciência, João e Maria dissolveram açúcar em água para fazer uma calda para sorvete. Após algum tempo, notaram que a calda estava saturada e não dissolvia mais açúcar. O que significa dizer que a calda está saturada? Vê bem, pessoal, vê que legal. A gente tem uma coisa na química chamada coeficiente de solubilidade. O que é o coeficiente de solubilidade? É a quantidade máxima de soluto que dissolve no solvente a uma determinada temperatura. Então, o coeficiente de solubilidade... Esse nome é importante, tá? É o que, pessoal? É a quantidade máxima de soluto que dissolve em solvente como? Na temperatura constante. Hum, por que você está descrevendo isso, Guga? Porque é importante. Tá? É muito importante. Então, o que está acontecendo aí com os nossos queridos João e Maria? Vamos supor, vamos supor, supor que seja 20 gramas em 100 ml. Então, ele colocou 20 gramas em 100 ml. Então, ele colocou tudo o que dava. Então, aqui, a solução está no seu limite. Está saturada. Olha, eu estou saturado, viu? Não aguento mais nada. Lembra disso? Então, se ele chegar aqui e colocar, por exemplo, em 100 ml, ele colocar 21, só dissolve quanto? Então, aqui embaixo vai ficar o quê? 1 grama de corpo de fundo ou precipitado. E aí, pessoal, você vê a solução, mas vê o fundo com precipitado. Então, ela vira uma mistura heterogênea. Então, dizer que a calda está saturada significa que a água não consegue absorver mais açúcar e o excesso começa a se acumular no fundo do recipiente, que a gente chama de precipitado ou corpo de fundo. E aí, deixa de ser uma solução e vira uma mistura heterogênea. Não é legal? Bastante, né? Beijo.